Vamos ir? Vamos, pode descer, ele falou Pode dar na contramão? Ah, pode descer, não vai ficar sorrindo ali Pois é Tá doido? Vamos, vamos, vamos Vamos? Vai 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 Como é que tu disse que a gente pode descer e não tranca? Eu vi um óculos porra Eu me joguei na frente da moto e a cara não parou